E aí, família, mano, beleza? Como é que nós estamos trazendo mais um vídeo pra vocês? Cara, como vocês podem estar vendo, mano? Cara, eu tô muito pobre, irmão. Moleque, eu não tenho mais dinheiro pra nada nesse jogo. Então, mano, hoje vai ser um episódiozinho farmando muito, moleque. Mas é pouco, não é muito. Eu quero pelo menos farmar 2k nesse vídeo. Vamos ver se conseguimos, né, cara? Vamos ver até o final do vídeo quantos nós vamos conseguir. Como você pode estar vendo, tem 1k e 400. Eu tinha mais um pouco, só que comprei algumas Firestones. Estamos com 11 aí, cara. Já, já, falta menos de 100 pra evoluirmos o nosso Shiny Charmander pra Shiny Charmeleon. Tá bem pertinho, cara. Tá bem pertinho. Tá chegando, tá chegando. Nesse episódio nós vamos tentar farmar, né, cara? Vamos ver quanto nós farmamos. Não é farmar 2k, mas vamos farmar, cara. Vamos farmar alguma coisinha aqui. Tem algumas instantes pra vender depois. Vou farmar capturando Pokémon. Vou farmar tentando dropar Stoney também. Não sei como é que vai ficar aí pra vocês que estão assistindo. Xixi, né? Foda, né? Assistindo. Vou cortar algumas partes, né, mano? Vou acelerar algumas também. Se aparecer um Gordelido, eu volto pra falar com vocês. Shiny, eu volto pra falar com vocês. Drop a TM, que é muito difícil. Eu volto pra falar com vocês. Você sabe que eu volto, cara. E, mano, eu queria agradecer demais, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa série. Acompanha no canal, cara. Todos os vídeos estão batendo mais de 500 visualizações. Thank you very much, cara. Mano, faz um bom tempo. Porque, na real, não tinha um tempo assim, né? Esse é um novo tempo demais pro meu canal. Que todos os vídeos, tanto dessa série quanto da outra, está batendo 500 visualizações mais, cara. Muito obrigado mesmo, família. Vocês me ajudam bastante. E vamos crescer mais e mais aí, cara. E fiquem ligados nas lives, mano. Nas lives rola sorteio, mano. Rola sorteio de tudo, mano. Então, quando eu for abrir uma live, você vai ser notificado. Então, é só ir aí na descrição. Twitch.tv barra coiaquinho aí embaixo. Você clica. Twitch.tv barra coiaquinho, se não me engano. Você clica lá e você vai ser direcionado ao meu canal lá, mano. Só seguir e ativar o sininho. Que quando eu abrir live, você vai ser notificado. É que eu não tenho um horário certo pra abrir live. Enfim, bora começar o vídeo, né, cara? Vamos dar a ler pro vídeo aí. Tchau, tchau. Família, eu vim aqui dar uma pescadinha, né, cara? Capturar pokémons de pesca. E olha o que eu acabei aqui matando, cara. Um Shiny Squirtle, mano. Vamos ver se nós temos sorte de capturar. Eu capturei um Horsea, cara. Né? Será que eu gastei minha sorte, mano? Nossa, cara. Se eu capturar um Shiny Squirtle, imagina aí, hein, velho. Ah, não consegui capturar, velho. É, vamos continuar aqui o farm, então, velho. Vamos dar a ler aqui no farm ainda. Como superman, você foi o único que encontrar. A força que eu estava lidando com essa vida. Como kryptonite. Meus bons, vim aqui, colei na minha primeira, cara. Acabei de chegar aqui. Order Leader Machamp, mano. Graças a Deus, vamos ter uma Stonezinha. Vamos ver se nós conseguimos capturar. E vamos ver se nós dropamos também alguma coisa dele, né? Sei lá, vai a roupa dele. Algum TM dele, né, cara? Pô, na moral. Sorte deve estar do nosso lado hoje. Talvez, né? Nunca se sabe. Então, vamos matar logo essa desgraça aqui, cara. Rapidez, rapidez. Bora, mano. Fica no Life Amarelo aí, que eu quero usar o... Meu Pokémon aqui, velho. Quero usar o Mochatu pra matar logo todos os Pokémon que estão ao teu redor aí, ó. Vral, meu filho. Vral. Bota a Clefeeble. Por que o outro Machamp tá fugindo de mim, cara? Que é isso, mano? Vem pra cá, mano. Sou o maior amigo. Faço mal a ninguém. Eu não roubo ninguém. Ei, ei, ei. Eu não roubo ninguém com o meu suor. Morreu ainda não? Morreu agora, então. Morreu. Pronto. Punch Stonezinha. Taca a Pokébola nele, rapaz. Taca a Pokébola no rest. Tem que tacar a Premier mesmo, cara. Tacar a Premier mesmo. Vamos ver se nós capturamos pelo menos uns dois Machamp aqui. Ou Polivretch. Deixa eu tacar logo nos Machamp, senão ele some, velho. Bora, 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 bora. Rápido, rápido. E começaram a sumir, começaram a sumir. Ah, começaram a sumir. Aí dá tempo, não. Aí dá tempo, não. Meu Deus, eu não capturei nada, hein? E eu não capturei nada, hein? Caraca, Menor. Não capturei nenhum Pokémon, velho. Mano. Mano. Ih, tem gente aqui. Do lado, o cara passou correndo aqui. Vamos ver lá embaixo, então. Né? Que tem Hitmoli. Aqui tem Hitmolchan. Ó, com dois Hitmoli, cara. Captura um Hitmoli, vai. Aí diz pra mim, diz pra mim o que eu já sei. Diz pra mim o que eu já sei. Diz pra mim. Mas é o que eu já sei, moleque. Entrou. Entrou, 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 entrou. Não entra, mano. Não entra, moleque. Enfim, vamos lá, né? Vamos continuar, velho. E aí E aí E aí família de um aproveitado aqui para ver nesses arbok cara não por farm até porque eles não acho que creio que eles não dão um hd bom atacar porque bola neles mesmo assim mas é o que bola em tudo aqui cara também vendo não mas para tentar dropar o toques aqui mesmo né ver se eu tenho sorte esse eu consigo dropar o toques desabó que eu vou dar uma descida também para ver se tem é ordem lá embaixo né cara tem venomonte lá por baixo também tá aqui porque bola na ecans velho vacilei nem deixei a bichinha não tô capturando nada mesmo cara e vocês viram aí mano eu tive bastante sorte em ir lá no 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 Zormastar e uma night e tá vazio cara que ele é bastante sorte mesmo né captura um arbok aí cara para vender é mano é sorte muito não tinha mantido ninguém tava lotado de bicho moleque lotado velho muito bicho muito bicho acho que eu tive a sorte de capturar uns três eles dão um bom hd também cara vai seguir nessa rotina aí mano não nessa sequência mas todos esses locais e como já falei para vocês dão um bom hd capturando esses pokémons cara principalmente pesca cara pesca é um dos melhores é jeito de farmar né farmar parado de boa qualquer pokémon da hd hds na pesca porque aqui a venda de pokémons também se resume bastante no level do pokémon não só no preço do pokémon tá ligado e geralmente os pokémons que você pesca eles nem levam 15 mano né então eles dão um hd bom por isso tá ligado então vamos ver aqui cara esse é um arbok aqui tem outro arbok aqui o último arbok no caso né mata logo ganhou e nada agora vamos dar uma descidinha mano tá aqui é porque bola nele velho vamos dar de ó a lolezinha ganhou duas firestone porque eu não ganhei nesse sorteio cara nunca ganhou nada vamos dar uma descida aqui eu vou passar de ética aqui só tem maruá aqui velho a pra lá pra lá vai pra lá pra lá bota o elect vai aqui moleque aqui tem muito venomonte velho e até crobat aqui também eu vou tacar porque bola nos crobat e nos venomonte né vai aqui né vai aqui né 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 ó captura aí um crobat de primeira mano não sei se isso é sorte né mas ou não vou matar essa desgraça aqui ó bug venom se não me engano algum desses itens aqui dá dinheiro cara é mas não vou pegar item não meu farm hoje não vai ser com itens meu farm hoje vai ser full pokémon um pokémon um pokémon né é bom que eu vejo esses bichos eu acho que vale alguma coisa a captura um venomonte hum não bom caraca velho aí é tristeza para nós hein mano ai o cara limpou a rantezinha cara a rantezinha tão gostosa acho que não veio pra cá pra cima não tem um venomonte aqui ó tem um venomonte aqui tem um venomonte aqui morre morre morreu não 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 vou limpar não cara vou limpar não que eu vou pagar de de caisseira enfim vou para outro local eu vou te dar pra cá eu vou te dar pra cá E aí, família, como é que você está, cara? Eu vim aqui mais uma vez, meu filho, só pra mostrar que eu matei um Shiny, mas tá, mano, tá aqui no chão ele. Vou tacar Pokéball em tudo aqui, mano, tô tacando Ultra Ball mesmo, tô gastando minhas Ultra Ball logo, né, que já tá acabando, cara. E o último vai ficar ele, mano, será que nós conseguimos? Opa, mas o Homanite, cara, mano, esse aqui é muito bom, cara, esse farm é muito gostosinho, papai. Vamos lá, vamos lá agora aqui, vamos lá, bufo, vamos capturar, cara, não vamos capturar, não vamos capturar, família. Tô sentindo, ó, 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 nada, velho, nada, mano, nada, vamos ver se tem mais Homanite aqui. Nossa, cara, velho, isso aqui é muito bom, mano, vocês não têm ideia o quão bom é isso, velho, esses Pokémon tudo lotado aqui, mano. Eles dão um HD bom, acho que cada um dá 100 HD, velho, né, o Master dá um pouco mais, mas creio eu que o Homanite dá 100 HDs. Vai, só mais um, só mais um, vai, na moral, na moral, na moral, na moral, cara, na moral, na moral, na moralzinha, na moralzinha. Ah, cara, captei mais nenhum, velho. Enfim, vamos lá vender, velho, vamos vender, vamos vender, já cansei, vamos lá vender. Pronto, estamos aqui em Safron City, cara, capturei, nossa, mano, olha isso, muito Pokémon, cara. Tem uns Magmorta aqui, graças a Deus, né, velho, capturamos alguns Magmorta. Vamos colocar todos os Pokémons aqui, vou ficar só com nenhum, né, vou ficar nem com o Chatu, não, cara. Vou colocar todos aqui, pronto, e agora vamos começar, cara, vamos começar a vender aqui. Quando eu terminar de vender todos, eu volto aqui com vocês. Meus bons, então, voltamos aqui, cara, já, eu acho que eu bati a cabeça aqui, não bati a cabeça não, bati o olho aqui, cara, eu acho que nós conseguimos sim. Os 2K, mano, com certeza um dos melhores farms é The Snipe, velho, é andando pra tudo que é canto aqui, 2K já, moleque. Que é isso, velho, só em um episodiozinho, mano, é, lá nos Magmorta, pra quem tiver do, é, meio que, assim, né, quanto tempo eu fiquei lá, mano, eu fiquei somente 10 minutinhos, mas eu não ia mostrar nesses 10 minutinhos lá pra vocês, né. É bem barato, eu creio que é um dos melhores locais pra farmar, porque você não paga tanto, e se você capturar um, você recupera seu dinheiro e ainda consegue um dinheiro a mais por isso, mano. Então, Magmorta, sim, é um dos melhores locais, velho, tá aqui, mano, conseguimos. Ainda estamos bem pro, pobre sim, prober nada, né, ainda estamos com bem pouco dinheiro, mas a meta foi concluída nesse vídeo, que era farmar os 2K, mano. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Lembrando, cara, dicas pra vocês novamente, mano, é bem importante mesmo essas dicas, esses vídeos atualizados de farm, hein, obviamente, esse vai ser um vídeo que eu vou colocar aí, né, você é o melhor farm, cara, porque é isso, mano, é bom demais, cara. Esse farm é o melhor, se você é free, cara, farma nos Magmorta, velho. Vai aqui no Hunt, mano, bem facinho, ó. Vem aqui no Hunt, aqui no Treine Center, ó, fala aqui com o Hunt, mano, que ele fica aqui do lado esquerdo, fala com ele, pede Magmorta e diz quantos minutos você vai ficar, cara, é bem barato, mano, é bem barato mesmo, ok? Então, tamo junto, mano. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui, obrigado demais, velho, é sério, de coração, tá certo? Então, um abraço aos vocês e até o próximo episódio, cara. A série tá pica, hein, mano, a série tá muito boa, não vejo a hora de ter meu Shine Charmeleon aí e depois o Shine Charizard. Então tamo junto, família, um abraço aos vocês, um falou e um hã. Uau!